Bom dia a todos, presenciais e virtuais. Nós vamos fazer uma canção para harmonizar e a nossa prece inicial. Quem pode o vento acalmar e a tempestade deter? Quem pode o mar aquietar não me deixar perecer? Quem pode até descansar Mesmo com a vida em revés Ondas que levam a náfraga Se quebram os seus pés Em pleno mar, sem direção Em meio à noite, sem luz Para me guiar na escuridão Posso acordar, Jesus Quem pode me conhecer E ver meu coração Reconhecer minha fé No meio da multidão E com Deus simples olhar Sabe o que há em mim Vento e mar faz obedecer Ficar tão calma em fim Em pleno mar Traz direção Traz direção Traz direção Em meio à noite e à luz Para me guiar na escuridão Para me guiar na escuridão Vamos elevar Vamos elevar nosso pensamento A Deus A Jesus Vamos nos conectar Criatura com o Criador Agradecer Esse dia lindo Que o Papai do Céu nos ofereceu Mais um dia Para que nós possamos Caminhar Uma evolução Fazer melhor Fazer melhor Que ontem E aprender Um pouco mais Senhor Jesus Nós te agradecemos A oportunidade De estarmos Aqui mais uma vez Buscando Os conhecimentos Seus ensinamentos A luz Da nossa querida Doutrina Dos Espíritos Te agradecemos Por tudo Que tem nos dado Por todas as As bênçãos recebidas Por essa Seara bendita Fraternidade Espírita Irmão Chico Aqui de Sousa Rio Mans Minas Gerais Muita gratidão Jesus Por caminhar conosco Te pedimos Em favor De todos nós Que estamos aqui Presenciais Conectados Virtualmente Nossos familiares Irmãos de caminhada Todas as Searas Espíritas As casas Que tem passado Também Por tempestades Que a Tua luz Jesus Ilumine Todos esses Pontos De luz De acolhimento De trabalho Essas oficinas De trabalho Esse habitandário Esses hospitais Cuida Senhor Envolva nosso coração Incluidos de amor De paz De harmonia Que aprendemos Aprendemos cada vez mais A conviver uns com os outros Os relacionamentos Senhor Nossos relacionamentos Possam ser melhores Possam ser mais harmoniosos Com mais respeito E muito e muito amor Coloca Senhor Jesus Uma pitada Do vosso amor Nas nossas águas Fluidificando E olhe Senhor Por todos os nomes Que estão ali inscritos Nos cadernos de prece Da fé Que esteja nominando Intuindo Nosso expositor Wellington Santos Na manhã de hoje Nossa gratidão A ele Senhor E a todos os espíritos Abnegados Que trabalham com ele Vem nos trazer Essa alegria Esse consolo Essa energia Tão salutar Gratidão Jesus Gratidão Papai do Céu Gratidão Maria Mãezinha querida Que assim seja Bom gente Então hoje Nós vamos ter O Wellington Santos Pra falar pra gente Uma hora Gratidão a todos O Wellington Agora é pra você Meus queridos amigos Companheiros De ideal espírita Queridos internautas Que nos acompanham Pelas redes sociais Bom dia Bom dia Que as bênçãos Vívidas Continuem Viver os nossos corações Com muita paz e a paz Nas velhas tradições Da igreja católica Seja nos meses De março Ou abril Comemoras A semana santa É o período Em que Estão os católicos Que recordam Os momentos Que Jesus esteve aqui na terra Especialmente A última semana Dos últimos dias De Jesus Presente entre nós O corpo físico Hoje Este domingo Inicia-se A semana Conhecida Como Domingo de Ramos Prosseguindo Em cada dia Relembrando os passos Do Mestre Galileu E nesta manhã de hoje Nós vamos buscar Estudar Compreender Os momentos Muito marcantes De Jesus De Jesus Numa hora De despedida Que foi a presença Dele No jardim Do Getsemane Era Madrugada De sexta-feira Ele Ele havia realizado Ele havia realizado Na casa De Maria A de Jerusalém Último encontro Aquele que ficou conhecido Como a última cena E logo depois Daquele instante Em que ele se despede Dos seus seguidores Ele escolhe Três dos seus apóstolos Para irem com ele No Monte No Monte das Obedeiras Que fica no Jardim Do Getsemane Ali Em Jerusalém Era um local Que Jesus Sempre buscava Todas as vezes Que ia visitar Jerusalém O monte Onde ele buscava A presença de Deus Por meio das orações Em meditação E a noite Já havia Caído Em Jerusalém Grande parte Da população Já dormia E o mestre Acompanhado De João Tiago Maior Simão Vão subindo A encosta Do monte Em direção Ao Gato E ao chegarem Ali Os quatro Juntos O profundo silêncio Se fazia entre eles Quando O mestre Olhando Para os três apóstolos Estou Essa É a minha Derradeira hora Vigiem E orem Comigo E ele se afasta Enquanto Os três apóstolos Ali juntos Debaixo De uma frondosa Árvore Permanecem Em silêncio Trocam Algumas Palavras Um deles Chega mesmo A dizer Se Jesus Os convidou Para estar aqui Com ele É porque Necessita Da nossa presença Passamos Como ele Ele pediu E a medida Que o tempo Passava A noite Avançava O Forçaço Foi chegando E os três apóstolos Adormeceram Dormiram Sono profundo E acordaram Com Jesus Os Admoestando Os três apóstolos Acordaram Assustados Porque Jesus Lhes dizia Será que não Podem Velar Comigo Nem por uma hora No momento Em que eu Mais estou Precisando Eles Assustados Esfregaram Os olhos Levantaram Se do chão Onde estavam Assentados E Jesus Se afastou Novamente Para poder Orar Mas À medida Que o tempo Passava Os três apóstolos Dormiram Novamente Mesmo Tendo Jesus Os acordado Chamado Atenção Eles Dormiram Naquele instante Em que eles Dormam Novamente Jesus Em oração Profunda Se levanta No momento Em que ele Percebe A presença De uma Pequenina Multidão À frente Daqueles Homens E mulheres Que traziam Em suas mãos Varapaus Achotes Fomegantes Estava Judas Iscariotes Acompanhado Dos Soldados Do Sinédrio Quando Judas Iscariotes Vai se aproximando Jesus Vem ao seu encontro Os Três Apóstolos Acordam Assustados E Então Jesus Olhando Para Judas Me Perdoa Amigo Aquele Mestre O Benfeitor Espiritual Emmanuel Pelas Mãos Abnegadas De Chico Xavier Vai nos informar Que este Momento Foi a Última Oportunidade Que teve Judas Iscariotes Pela Escolha Infeliz Que ele havia Feito De Entregar Jesus A Násica E Paz Que eram os chefes Do Sinédrio Naqueles dias E o apóstolo Deixou-se envolver Pelas convicções Equivocadas Porque ele acreditava Que Jesus Era o Messias Mas ele gostaria Que Jesus Fosse O rei Assentado No trono E da glória Ele Aproxima-se De Jesus E Veja-lhe a face Naquele instante Em que Judas Iscariotes Veja a face De Jesus Se cumpre Uma das Profecias Que está Colocada Pelo Salmista Nas páginas Do Antigo Testamento Onde Davi Ele diz Se a ofensa Viesse De um inimigo Eu a teria Suportado Se a agressão Partisse De quem me odeia Dela Teria me escondido Mas tu Meu companheiro Meu irmão Meu amigo Íntimo Que te assentavas Comigo A minha mesa E comias Comigo Doce Que os manjares Mas tu Me traz Comigo E naquele instante Os soldados Do Sinédrio Amarram Jesus A cordas João e Tiago João e Tiago Muito jovens Assustados Fairam a correr Com medo E Simão Pedro O mais velho Que queria de alguma forma ajudar a Jesus Aproxima-se de um dos soldados Chamado Malco E ele Toma a espada do soldado E desperta-lhe A orelha Naquele momento Em que Simão Fere o soldado Malco Jesus Ainda Aproveita Para trazer Mais uma lição Porque ele olha Para o seu apóstolo E Jesus Quem com ferro Fere Com ferro Será ferido Quem com a espada Fere Com a espada Também será cortado E Jesus Não realiza O que muitos filmes mostram Porque os filmes Que contam a história de Malco Mostram Jesus se abaixando Pegando a orelha cortada E colando no lugar Jesus Segundo diz a benfeitor Amélia Rodrigues Por meio da mediunidade de Valdo Franco Leva as suas mãos que estavam amarradas A orelha decepada de Malco E estanca o sangue Que da Jesus Bahia Ele apenas tampou no sangue Ele não restitui a orelha Malco Ficará Sem uma de suas orelhas O que lhe trará Grande dor Porque a maior dor de Malco Não era a orelha ter sido decepada A maior dor de Malco Viria depois Porque o soldado do Sinédrio Não podia ter cicatrizes Porque serviam a Deus Os soldados do Império Romano Quanto mais cicatrizes tinham Quer dizer que mais batalharam Mais venceram guerras Esses deram condecorados Mas os soldados do Sinédrio não Eles estavam ali Para vigiar o templo Para que houvesse ordem Dentro das sinagogas E eles precisavam ser puros E a pureza entendida pelos sacerdotes Era a pureza exterior O corpo não podia ter Nenhum tipo de mancha Nenhum tipo de ferida Ou cicatriz Então Malco foi expulso Dentro das tradições dos Sinédrio O que lhe marca O coração De ódio E Jesus É levado então Para a casa De Anásica e Paz Onde durante aquela madrugada Em um julgamento Que não seguia as tradições Do Sinédrio Ele foi condenado E enviado à prisão Para no dia seguinte Na sexta-feira pela manhã Que deve ter levado ao pretório Onde ele é julgado Por ponso de latos A multidão lhe pede a crucificação E inicia ali A Via Cruzes Honorosa Até o instante da sua morte No Monte Calvário Mas hoje a nossa proposta É de nós refletirmos Sobre este momento O momento do jardim Que o espírito Humberto de Campos Pela mediunidade Chico Xavier No livro Boa Nova Desdobrando esse momento De despedido de Jesus Ele conta um fato Muito curioso E muito marcante Porque depois Da crucificação de Jesus João O apóstolo amado Aquele que esteve com Jesus Desde o momento Das bodas de Caná Até o último instante da cruz Ao lado de Maria Ele estava com o coração Marcado pelo sofrimento Porque nos momentos Em que Jesus mais precisou No momento em que Jesus pediu Para que eles pudessem estar vigilantes Em oração Eles procuram E ele traz via Aquele questionamento Aquela dor No seu coração Sem compartilhar Com outros companheiros E quando Jesus Retorna do além tudo Na linguagem bíblica Ressuscita Quando ele aparece Aos seus apóstolos Para trazer maiores lições E outros ensinamentos Numa oportunidade Ele se aproxima De João Para poder conversar E ele percebe O coração contrito O coração De João Afogado Em sofrimento Em culpa E lhe pergunta Por que? Por que ele estava tão triste? E então João lhe fala Das suas anúncias Narra da sua cobrança interior De haver dormido No momento De recém E então Jesus lhe disse Que se por acaso Ele acreditava Que a sociedade Que ele havia formado No urto Também não era Um ensinamento Que trazia A toda a humanidade Porque a estrada evolutiva De cada um É feita Sozinha Nós podemos Ser pessoas ao nosso lado Todos nós temos Familiares Amigos Enfeidores Que nos acompanham Em nossa jornada Mas a nossa Caminhada evolutiva De evolução De aprendizado De crescimento É feita Sozinha E muitas vezes Marcada De percepções Muitas vezes De aflições E dores Das quais nós Precisamos nos manter Resolutos Enquanto familiares E amigos Dormem Nós precisamos Seguir adiante Fazendo As nossas melhores Escolhas E Jesus Termina A sua mensagem Repetindo Aquela orientação Que ele havia dado No jardim do Jéssimo Vigiai Orai Para não cair Diz Em tentação Se nós pudéssemos Resumir Este encontro De Jesus No jardim do Jéssimo Com seus três apóstolos Em único ensinamento Nós poderíamos Trazer A lição de Jesus Vigiar E orar Muito embora A gente troca A gente coloca Orar E vigiar Mas Primeira Vigilância Depois A oração E para nós Entendermos A proposta De Jesus Trazida aos seus seguidores E para todos nós Que somos cristãos É preciso nós Viajarmos Para dentro das páginas Do evangelho Para compreender Essa fala De Jesus O que quer dizer Na nossa vida Vigiar E orar A vigilância É uma palavra Muito usada Nos dias de hoje Nesses dias de tantas tormentas E tantas dificuldades E tanta violência Talvez Aqui em Rio Manso Não esteja numa condição Como nas grandes cidades Mas nós sempre precisamos Estar atentos E nós criamos condições De vigilância Por exemplo Nas nossas casas Nós colocamos Câmeras Colocamos Serpentino Concertinas É Serpentino ou Concentina? Concertina Aquela Aquele arame papado Colocamos Alarmes Para poder proteger Saímos da rua Ficamos atentos A nossa bolsa Ao nosso relógio A nossa carteira E esse é o conceito Que nós temos De vigilância Estar atento Para não perdermos Aquilo que nós consumimos Mas será que a proposta De Jesus Ela vem em torno disso? Será que a gente está falando Que nós precisamos vigiar As nossas coisas Para não perdermos Os nossos bens materiais Nosso dinheiro O nosso documento A nossa carteira Dê certo que não Vigiar Diz os benfeitores espirituais Não é Desconfiar Vigiar tem um sentido mais amplo De observar De permanecer De permanecer Atento Discernir Comparar Reduzir Perceber Além das aparências Aquilo que está Aquilo que está Ao nosso redor No livro Agenda Espírita Agenda Cristã O Espírito André Luiz Por meio da mediunidade Chico Xavier Diz que vigiar É atender a própria luz Ajudando aqueles que se encontram Na sombra A todo instante Nós somos convidados A ficar atentos Aos nossos próprios atos Aos nossos próprios pensamentos Sabendo das circunstâncias Que estão ao nosso redor Vigiando Inclusive Aquilo que nós estamos criando Na nossa mente Trabalhando Os nossos riscos As nossas intervenções Para ascender No nosso coração As qualidades e virtudes Vigiar não é apenas Estar atento As nossas Atitudes Mas também aquilo que nós Pensamos A nossa mente Às vezes Cria situações Vivencia Experiências Positivas ou negativas Levando-nos a lugares Que o nosso pensamento É algo extraordinário Se nós dissermos Aqui e agora Pense em uma praia Nós já pensamos Já estamos ali Parece que estamos vivendo Um momento A depender da nossa capacidade Da criação Pensemos agora Em uma montanha E a nossa mente Já vai para a montanha Pensemos agora Na nossa casa Nós pensamos Na nossa casa Isso cria Na nossa mente E também emite Vibrações Positivas E negativas Daí a importância Estarmos vigilantes Diante das circunstâncias Que estão ao nosso redor Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que aqui Em Rio Manso Ninguém perde Paciência Porque a paciência Está em falta Nos dias de hoje Se vendessem Se vendessem Remédio Que paciência Na farmácia As brasileiras Estariam vazias Aqui ninguém Perde o equilíbrio Ali na loteria Para poder pagar uma conta Quando na nossa frente Quando na nossa frente Tem o bom velhinho Que vai fazer O jogo Da Mega Sena Ele fica conversando Com o atendente E perguntando A mãe Do pai Do papagaio Do cachorro E fica meia hora Conversando Enquanto nós Estamos esperando Com preta Que temos a fazer Dos domésticos Para poder fazer E quando a gente Pensa que está Despedindo Vai conferir o jogo Vai conferir o troco E nós vamos Perdendo o equilíbrio Por causa da nossa Invigilância Quem aqui Não perde O equilíbrio Quando nós Telefonamos Para um lugar De atendimento E aquela musiquinha Fica tocando Tocando Repetindo e repetindo E o telemarketing De repente Atende e telefone Qual é o seu Seu problema Meu senhor E nós contamos Do telemático O problema Pede CPF Pede endereço Pede Em nome do pai Da mãe E quando nós Terminamos Atendente Desafio Não é comigo Vou transferir A ligação E a musiquinha Fica tocando De novo Daí a pouco O novo atendente Chega Qual é o seu problema Meu senhor E nós precisamos Contar tudo de novo E ele tem que conferir De novo os dados Do CPF O endereço O nome do pai E da mãe E daí a pouco Ele diz Esse problema Não é comigo Vou passar Para o outro atendente E chega o terceiro Com as mesmas perguntas Quando vai dar a solução A ligação A ligação caiu E nós temos que ligar E começar tudo de novo E a invigilância Vai nos assomando Nós vamos perdendo O nosso equilíbrio Tem pessoas que estão se identificando Não? Porque são os acontecimentos Do nosso dia a dia O evangelho está muito mais presente Do que nós pensamos A invigilância está presente Em todos os lugares Mas é muito importante Que nós não deixemos Que as pessoas Que estão Ao nosso bem Ador Coloquem no nosso dia Não vêm escuras Hoje o dia amanheceu tão bonito Nós acordamos bem Mas diante da primeira experiência Situação que nos desagrada O nosso dia já terminou Alguém nos dá um pisão no pé Alguém nos dá um esbarrão natural Do dia a dia E aquilo faz com que nós perdemos Toda a nossa mansuridade E daí a pouco O nosso dia já não está tão bom Bom dia Só se for um procedimento Eu já começo com uma aula E o nosso dia vai ficando Com o peso Que nós damos a ele Por causa da nossa invigilância Estar vigilante Os benfeitores nos ensinam Que é não deixar que os outros Modifiquem as nossas atitudes Por causa do pensamento que eles têm Das palavras que eles trazem Direcionadas a nós É muito importante É muito importante Nós nos mantenhamos Firmes Diante dessas experiências difíceis Porque Jesus disse a João Que a nossa estrada A vida de evolução É feita sozinha É feita sozinha Somos nós Os adultos São nossa responsabilidade Aí nós precisamos Educar Corrigir Codificar as atitudes Deles Mas quando nós Nos tornamos adultos Cada um Responde Pelo ser carinho Não há como Nós entrarmos A vida do outro Para que o outro A transforme Por isso que nós Precisamos fazer As melhores escolhas É muito importante É muito importante Que a vigilância Que seja presente Em nossa vida Que nós aprendamos Inclusive Com a fala dos outros Porque escutando Nós também Nos melhoramos Há muitas pessoas Que nos criticam Há muitas pessoas Que apontam Os nossos erros É preciso Nós recitarmos E fazermos Análise Com bom senso Que a pessoa Está dizendo É real É que está correta No que está trazendo No conceito Que está apresentando A nosso respeito Nós vamos agradecer E vamos tentar Ser melhores A outra pessoa Está com aquele conceito A nosso respeito Mas é a opinião Dela Ela tem o direito De ter a opinião A nosso respeito Então nós vamos Deixar ela Com a sua opinião E vamos seguir A nossa estrada Fazendo aquilo Que nos cabe Realizar E o tempo Vai mostrar A cada um de nós Aquilo As pessoas Que estão a nossa volta Aquilo que nós somos Pois é Pode falar A invigilância Está presente Na nossa vida A todo instante A invigilância Todos os momentos Desde o momento Que a gente acorda Na convivência Com nossos familiares No nosso trabalho Que é remunerado Dentro da nossa instituição Religiosa Onde quer que nós estejamos A invigilância Está presente E esses momentos Se mostram Em situações Muito corriqueiras Que às vezes A gente não se dá a conta Inclusive Vendo a nossa Casa do Espírito Quantas vezes Essa invigilância Se apresenta Nas nossas atitudes Jesus disse aos seus apóstolos Vigiem Orem comigo Neste momento Derradeiro E quando ele se afastou O que aconteceu? Dormiram Aqui eu tenho certeza Que ninguém dorme Na hora da palestra Todo mundo fica bem atento Mas quando vai chegando A palestra Domingo de manhã Que é o dia De eu dormir Até mais tarde E começa a voz Orador Trazendo a mensagem Daí a pouco Nós nos entregamos Aos braços De mortos Daí a pouco Nós estamos Dormindo Mas nós espíritas Temos uma desculpa Maravilhosa Não é? A gente que está Desdobrada E sendo polêmica Mentira Ninguém desdobra Especialmente Na hora da palestra Na hora da palestra É a hora do aprendizado É a hora de nós Estarmos atentos A aquela coisa É em ilas É o convite De Jesus Para nós Estarmos atentos Mas nós nos deixamos De entregar Por uma série De fatores Cantaço O medicamento Que nós estamos tomando Uma noite mal dormida Ou mesmo A invigilância Deixando-nos envolver Inclusive Pelas vibrações negativas Nós sabemos Que da mesma forma Que os benfeitores Estão aqui conosco Nós temos irmãos Menos felizes Nós temos espíritos Que nos acompanham Que querem nos tirar Daquele momento De aprendizado Que envolve A nossa mente E daí a pouco Nós estamos Envolvidos Pelos sonhos Mas não é somente Isso em vigilância Não Na casa espírita É muito comum Durante as palestras Nós falarmos Alguma coisa Que chega Para o nosso coração Aí daí a pouco A gente olha Para o companheiro Do lado E começa a conversar Com ele Sobre aquela situação E aí Já perdemos Sobre o contexto Já nos desvinculamos Daquela proposta Quando nós vamos A uma casa católica Uma igreja católica A uma igreja protestante Pelo menos Nunca vi Banheiros públicos Nunca vi Nas igrejas Principalmente Para ir no banheiro Da igreja Tem que na sacristia Pedir Hoje Alguns templos maiores Onde há Ditação De muitos fiéis Eles até tem Mas as igrejas comuns Tem certeza Que na igreja De irmãs Não tem banheiro público Tem que pedir O padre Para ir no banheiro Nas igrejas protestantes Ainda é mais comum Ter o banheiro público Mas durante a pregação Seja o sermão do padre Seja através da missa Ou do pastor Os fiéis não saem Os fiéis não vão ao banheiro Nosso movimento espírita não Aparece de uma hora A pessoa não consegue ficar sentada Ela levanta para ir ao banheiro Ela levanta para beber água Ela levanta para mexer aqui Sem banheiro Que era livre E sem vigilância Isso também demonstra A nossa ansiedade Junta a vigilância Tem ansiedade Porque nós não temos esse sofrimento De ficar sentado Participando Nós já fomos em grupos evangélicos Que duram três horas Três horas E não ouvimos uma pessoa sair Uma pessoa conversar Uma pessoa usar o celular Celular não é uma coisa terrível Celular comanda a nossa vida Qualquer coisinha que acontece com o celular Tremer o celular é uma mensagem maravilhosa Deve ter alguma coisa acontecendo A gente tem que olhar Tem que mexer O que vai acontecer em uma hora Que justifica tanto Nós estarmos atentos ao aparelho Não podemos esperar Um momento propício Que vigilância Nós já tivemos Uma determinada casa pública Em Belo Horizonte Fazendo palestras E teve o início da reunião É comum alguns dirigentes da reunião Solicitar Para que nós coloquemos os nossos celulares No módulo E o seu celular Tocando na hora da palestra Prejudica tanto a pessoa Quanto o orador Que está fazendo a palestra Desconcentra Trazes da harmonia E então nessa casa Espírita No início da atividade Foi solicitado Daí a pouco Nós começamos a fazer a palestra Uns dez minutos de palestra E o telefone começou a tocar Era de uma mulher Ela estava com a bolsa E bolsa de mulher Uma coisa terrível Tudo que procura Não acha Com algumas exceções Ela começou a procurar Aquela bolsa Aquele celular Dentro da bolsa Não achava De jeito nenhum Procura de um lado Procura do outro Com muito o que isso achou Mas quando achou o celular Meus amigos Ela pegou o celular E disse Alô Dentro da reunião E saiu falando no celular Como se fosse aqui O corredor do lado de fora E ela do lado de fora Conversando com a pessoa Como se estivesse na casa dela Olha aqui Então ela gritava lá fora Nós gritávamos aqui dentro Uma disputa De quem falava mais alto Ela conversava E dava para escutar do lado de fora A conversa foi um pouco rápida Ela voltou para dentro do salão Como se nada tivesse acontecido E nós continuamos a fazer a palestra Com as dificuldades naturais Quando o telefone de alguém toca Na hora que já pediu para não tocar O que a gente faz? Olha o nosso celular Para ver se não está Também fora do silencioso Mas nós continuamos a fazer a palestra Meus amigos E daí a pouco Os 20 minutos depois O segundo celular tocou Ela disse Ele teve um pouco de dificuldade Mas rapidamente desligou Ou deu end Não sei o que fez Parou de tocar Continuamos a palestra Daí a pouco Quando estava quase na hora De finalizar o trabalho Aquela história marcante Que sempre fica no nosso coração Começamos a contar a história Do terceiro celular Era um celular para uma entrada só O celular começou a tocar Começou a tocar Aquela musiquinha baixinha Que vai aumentando 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 Ninguém atendia Quem é que ia ter coragem De atender o terceiro celular A música tocando 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 Repetindo Quando nós vimos Era o meu celular Era o meu celular Tocando Porque nós, também, oradores Somos invigilantes Também temos Os nossos momentos De dificuldade Então, a invigilância É de estar presente Por toda parte Mesmo Jesus Tendo chamar a atenção Dos seus apóstolos Pela segunda vez Será que não podem Por uma hora Aparece conosco, né? Uma hora de reunião Será que não podem Por uma hora Permanecer comigo? Estar comigo realmente? E eles dormem de novo Pela segunda vez E quando dormem de novo Estou de Judas Iscariotes Também de mãe Porque Judas Iscariotes Na última ceia Estava Jesus assentado No poço dos apóstolos Em alto e bom som Jesus avisou Que o filho do homem Se teria traído Negado E levado A crucificação E Simão Pedro Que perdeu a oportunidade De ficar calado Ele logo fala Senhor Isso não vai me acontecer Porque se preciso for Eu darei a minha vida Ao Senhor E Jesus então lhe disse Simão 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 Ainda hoje Antes que o galo Cante Tu me negarás Por três vezes A advertência Parece que Simão Não escutou Ou não entendeu Que corre essa viada Ali a mesma E João Que estava sentado Ao lado de Jesus Vejamos Como é a curiosidade Simão Ao lado de João Não tem coragem De perguntar Mas ele vira pra João Pergunta o mestre Quem é que vai trair Olha a curiosidade nossa Como é Nós não temos coragem De perguntar Mas queremos Que outro pergunte por nós E João Que era muito jovem Inocente Pergunta a Jesus Méssimas Quem vai de pão Aquele que meter a mão Comigo no cesto de pão Ele vai terá de me trair E quando ele leva a mão no cesto Judas e escariotes também E os dedos se tocam Então Judas Assustado Olha pra Jesus E lhe pergunta Porventura Sou eu Senhor Quem vou lhe trair E Jesus Traz Uma mensagem Maravilhosa E extraordinária Tu diz Não eu O que Jesus Estava dizendo Pra Judas A escolha É sua Não ninguém Eu não estou te falando Que você vai me trair É você Quem está escolhendo Fazer isso Mas Jesus Pega o pão Molha no vinho E entrega A Judas Essa atitude É uma atitude De verdadeira Amizade Quando um judeu Num banquete Molha o pão no vinho E entrega Pra alguém Ele está dizendo Pra essa pessoa Você é a pessoa Mais importante Que está sentada Aqui a noite E ele Respega o pão Molhado no vinho E Jesus Lhe fala Paz E aqui Que te condena E Judas Iscariotes Não entendendo Ainda a mensagem Levanta-se E vai Conturar A Nase Daí Pás E entrega Jesus Por Trinta Moedas De prata Segundo os Historiadores E pesquisadores Trinta Moedas De prata Dava Pra comprar Um escravo Pra quem Queria enriquecer Como Judas Iscariote Trinta Moedas De prata Não Varia De nada Então Isso Era um Valor Estimbólico Jesus Não Vendeu Jesus Por Dinheiro Porque Trinta Moedas De prata Não Comprava Jesus É Apenas Uma Atitude Que Tomam Sacerdotes Para Inclusive Manchar O nome De Judas Iscariote Ou seja O próprio Amigo Desse Homem Vem Aqui Pra Poder Entregá-lo Mas A cabeça De Judas Iscariote Estava Dar a oportunidade Para Jesus Que ele se mostrasse Para que ele pudesse Realizar A que ele tinha vindo Tomar o poder Em suas mãos E quando Ele chega No jardim Do Jardim Do Jardim E Jesus Lhe fala Amigo Aquele Éste Que Judas Dá um beijo Na parte De Jesus Beijo Não é Sinal De traição Ficou Caracterizado O beijo De Judas Como traição Judeu Homem Só beija O rosto De outro Homem Quando ele é Seu Amigo É prova De amizade Judas Estava Dizendo Para Jesus Eu sou O teu amigo Precisava De Judas Beijar Jesus Para mostrar Quem ele era Todos os soldados Conheciam Todo mundo Em Jerusalém Sabia Quem era Jesus Precisava De alguém Mostrar Mostrar Que era Ele Não Todo mundo Sabia Quem era Jesus Então O beijo Que ele dá Na face É prova De amizade Que Jesus É preso Por Indigilância E das escariotes Percebendo Que o mestre Não se mostra É julgado Condenado A pacificação Enquanto ele Caminha Em direção Ao bómoda Não Supontando Que ele Se o seu E na Contabilidade Divina O que mais Pesa Para a vida Dos escariotes Então é a traição Fazer o seu suicídio O alto Segundo Igualmente Invigilante Foi Simão Pedro Simão Pedro Foi avisado Por Jesus Que iria Trair E quando Jesus é preso E é levado Para a nádica E faz a casa De Deus Simão Pedro Fica curioso Para saber O que ia acontecer Reocupado Também É claro Mas com medo Todos eles Estiveram medo O que é que Simão Pedro Faz? Envolve-se Em panos Para não ser Reconhecido E vai Para o meio Do povo Porque a casa Já estava cheia Todas as épocas Sempre houveram Pessoas Que assistiram A desgratabilidade As pessoas Que gostam De ver As coisas Suas Basta ligar A nossa televisão Que vamos ver Estampado Que há de No mundo E a televisão Mostra Que nós Não estamos Em medo Que tem Bope Se não Tivesse Bope Não iria Mostrar Então Simão Pedro Está ali No meio Do povo E uma mulher Tinha que ser Uma mulher Para poder reconhecer Simão Pedro Vejam Aqui está É uma das seguidores De Jesus E ele diz Nunca vi Esse homem Muda de lugar E um homem Ah os homens Também apontam Os homens Também falam mal E um homem Reconhece Jesus Ele reconhece Simão Pedro Eu nunca vi Esse homem Ele muda de lugar E um outro homem Reconhece Ele diz Eu nunca vi Esse homem Foi quando Galo cantou E quando Galo Canta Ele cai em cima Chora Amargamente Volta então A sua base Segura E traz O coração A marca Da negação Que havia feito A Jesus Mesmo Tendo silenciado Por ele Na nossa vida Quantas vezes Nós agimos assim Mesmo Advertidos Mesmo Quando alguém Nos disse algo Mesmo Quando nós lemos Uma mensagem Do evangelho Mesmo Quando nós tivemos Uma intuição Que a nossa mente Ela tem essa Característica Que é Compartamento Nós vamos fazer Alguma coisa Sentando daquela voz interior Não faça Nós teimamos Fazemos Não entre Nós teimamos E entramos Então é Então é para esse Que nós Possamos Verdadeiramente Buscar Estar Ligirantes E para nos auxiliar Mesmo a vigilância Nós temos A segunda Recomendação Que é Orar O grande Estudioso Nosso movimento Espírita Chamado Luiz Voltária Primeiro No livro Chamado Doutrinação Ele escreve Quem vigia Tem olhos abertos Para os feridos Da estrada Mas quem ora Tem a mente Fechada A penetração De maus pensamentos Quem vigia E ora Tem o coração E a mente E sentidos Aos conselhos E instruções Dos amigos Espirituais Orar É integrar-se Com a exalta Diz a benfeitora Joana de Ângeles Que quem ora Fala com Deus Quem medita Escuta Deus É uma relação Que nós estabelecemos Com o Pai Por meio da oração Nós podemos orar A Deus A Jesus Aos homens Diz Allan Kardec No livro Dos Espíritos A sua terceira parte Das leis morais Que a oração Tem três funções Louvar Agradecer E pedir Muito embora Nós usemos sempre A terceira função Pedir É muito curioso Nós começamos A fazer uma oração Senhor Jesus Muito obrigado Por esse dia Obrigado pela minha vida Mas Eu quero lhe pedir Que começamos Aquela lista De petitórios Que não acaba mais Que nós queremos Ensinar pra Deus O que ele tem que fazer Com isso Vamos ditar pra ele Qual é a forma melhor De nos atender E esquecemos As duas outras possibilidades Que é louvar E agradecer Agora mesmo Antes da nossa reunião Começar Nós estávamos Louvando Porque louvar A gente acha que é um termo Evangelho Mas não é Louvar Quando nós Estarmos Ligados A Deus Reconhecermos A sua grandeza Na nossa vida E uma das maneiras De louvar É cantar Quem canta A hora Duas vezes Quando nós Cantamos Nós harmonizamos O nosso sistema Com a elevação Dos nossos pensamentos Buscando a sintonia Então o louvor É esse momento Em que nós Reconhecemos A nossa postura De filhos De criaturas Para com o nosso Criador A benfeitora Neimei Pelas mãos De Chico Xavier No livro Pai Nosso Que é um livro Em que ela vai explicando Cada versículo Do Pai Nosso Na primeira mensagem Pai Nosso Ela conta uma historinha Muito bonitinha Ela diz que Quando o mundo Foi criado Todos os seres Ficaram meditando O que fazer Para louvar a Deus E então o sol Começou a nascer Todas as manhãs Percorrer os céus Aquecer a vida Dos seres que viviam Na terra Até se desluxar Por detrás dos montes Deixando a noite chegar As águas Começaram a percorrer Pelos cílios Até chegar no oceano Mas levando Mas levando o alimento Essencial A vida Que é a água Levando a purificação Levando Para os seres vivos As condições De estarem aqui na terra Do desenvolvimento Da natureza E as árvores Começaram a purificar o ar Transformando o gás Carbônico em oxigênio Começaram a produzir frutos Começaram a produzir frutos Para saciar a fome Tanto de pessoas Quanto de animais E cada animal Começou a meditar Uma forma de louvar a Deus A galinha Começou a produzir o ovo A vaca A dar o leite Também a cabra Até a abelha Começou a produzir o céu E aquele inseto Tão pequenininho A produzir filhos Que mais tarde Se transformaria Em tecido Filhos da seda E Neimei Termina a mensagem Perguntando Que o homem O homem tem louvado a Deus? O que tem feito o homem Para poder agradecer Ao Senhor da vida A sua criação? Então o louvor É uma dos recursos Que a oração nos favorece O agradecer É tão comum Nós buscarmos a oração Para pedir E esquecermos de agradecer A bênção que foi recebida Como importante é Nós expressarmos A Deus E como somos gratos Pela nossa vida Valdo Franco conta Que em certa ocasião Ele estava em uma palestra Com um histórico Refleto De pessoas E enquanto ele falava Ele viu os benfeitores Trabalhando Em serviço E falando De todos Que estavam ali E ele ficou emocionado Afentou-se No final da palestra E foi orar E foi orar Para agradecer Ele agradecia A Jesus Aquela bênção Ao recebido Enquanto ele orava Joana de Ângeles A sua benfeitura E apareceu E se o Divaldo O que está fazendo E disse Orando-lhe Estou agradecendo As bênçãos Que o recebeu E então Se Joana lhe disse Quero lhe dar Uma orientação Todas as vezes Em que for Desorado Agradece O bem Que te aconteceu Mas agradece Também O mal Que deixou De te acontecer Quantas coisas Fui Poderia ter acontecido Para que vocês Antes tivessem O que eu Quantas coisas Poderiam ter acontecido Que impedissem Que nós Estivéssemos Feliz Então agradeça Meu filho Pelo bem Que aconteceu E pelo mal Que deixou De te acontecer E ele incorporou Isso na sua vida Todas as vezes Que vai agradecer Agradece Pelo bem Que acontece E pelo mal Que deixou Que aconteceu Viajando O mundo Estando 100 minutos Em lugares Fazendo palestra Divaldo Foi convidado A ir ao Canadá Fazer uma palestra Sobre o poder Da oração Era um seminário E ele Então fez o seminário E lembrou-se Da vivência Dos brasileiros Por todas as pessoas Que Joana Havia lhe orientado Na hora do intervalo Uma senhora Vem me procurar E disse Eu tenho feito mais Do que Joana Te orientou Como assim Mais do que Joana Orientou Eu tenho orado Pelo bem Que me aconteceu Pelo mal Que deixou de acontecer Mas eu também Agradeço O mal Que me acontece Porque o mal Que me acontece Pode ser Um bem Se eu sou Vivenciado É mais ou menos Assim Senhor Jesus Muito obrigado Que eu acabei De ser assaltado Muito obrigado Senhor Porque hoje Eu descobri Que sou com câncer Também não é Bater palmas Que sou filho Não é essa a proposta Mas é nós Entendermos A experiência Retirar Belo aprendizado Nosso crescimento Espiritual E do pedir Será necessário Falar Porque esse Nós já sabemos De forma Como pedir E o que pedir Mas será O que podemos pedir Na oração Tudo Tudo o que desejar Tudo Até as coisas Materiais Tudo Pedir é uma coisa Receber é outra Porque para receber É preciso Realizar Pedir Um interesse Buscar e achar Eles Bater E abrir Os perigos Faça da sua parte O céu te ajudará Senhor Jesus Eu lhe peço Para passar No vestibular Porque hoje Eu vou fazer a prova Mas se não estudar Com certeza Não vai passar Senhor Jesus Estou desempregado Precisando de uma empresa Por favor Me dê condições De trabalhar Mas se não Distribuir Currículo Se não for As empresas Se não for Deputar Nos amigos Vai continuar Desempregado Então na nossa vida Podemos pedir Mas trabalhar Por alcançar Porque diz A benfeitora Maria João de Deus Eu vivo Carta de uma morta Também Histografia De Chico Que toda oração Feita com amor É escutada Pelo maior E respondida Mas respondida Não da forma Que nós desejamos Mas da forma Que nós Necessitamos Da nossa E a gente Quando nós Entendemos isso A nossa vida Se fortalece Quando nós Entendemos A postura Que Jesus Nos traz Vigiar E orar As nossas Experiências Elas Acontecem Mas nós Conseguimos Sentir Delas Crescimento Então nessa manhã Nós temos Convidados A refletir Sobre Jesus No dia de semana Com a proposta Do vigiar E orar Para que nós Fortaleçamos O nosso coração Para sermos Verdadeiros Cristãos Verdadeiros Que estão Em projetar Para dentro Do nosso coração A mensagem Do evangelho E nessa semana Que nas nossas Cidades Principalmente Nas cidades Do interior É evocada A vida de Jesus No meio Da semana Santa Que nós Espíritas Aproveitemos A ocasião Para também Refrutir Mas uma proposta Diferenciada Que nós Descissificamos Porque nós Temos O verso De rebordar Jesus Pregado Em uma cruz Mas ele Já saiu Dela Já há muito tempo Jesus Precisa Estar Na nossa vida No nosso coração Quando ele Ressuscitou Ou retornou No terceiro dia E apareceu A Madalena Apareceu Seus apóstolos E a multidão No dia de Pentecostes Para dizer Que há De bem E viria Algumas E nós Podemos Vivenciar isso Na nossa Inferno Basta Basta Nós Desconectarmos Com mais Algo Com vigilância E também Oração Nós Queríamos Agradecer O carinho A presença De vocês Falar Da nossa Alegria Sempre De retornar Aqui Manso Para as nossas Reflexões Dentro do Evangelho E carinhosamente A direção Da casa Sempre nos permite Falar um pouquinho Acerca do nosso Trabalho E se vocês Que estão Já conhecem Nós Sempre Nos referimos Nós fazemos Parte De uma organização Que se chama Fraternidade Centro Anteiras É uma ONG Que tem Há 15 anos Comemora Esse ano Realizado um trabalho Tanto no Brasil Encontro Na América Levando atendimento Saúde Educação Levando Aos Nossos Irmãos Que se encontram Mais exercícios Que nós Dignidade Isso só é possível Com auxílio De muitos corações Pessoas que entenderam Que a caridade Não tem fronteiras Onde houver Necessidade Não tem Segura a mão Segundo o chamado Do nosso coração Para aqueles Que tiverem interesse De conhecer um pouquinho Mais A respeito Da fraternidade Segureiras Podem acessar O site Podem apadrinhar Aqueles que desejarem Com R$ 25 Mensais Você pode se tornar Um padrinho Uma madrinha Do projeto Nós trouxemos Inclusive Uma comunicação O cartão Você pode dividir Em 12 vezes Sem dúvidas E fazer parte Dessa corrente No que podemos Todo o valor É sempre bem-vindo E faz a diferença E nós temos 36 livros Publicados Livros para crianças E também para adultos E já renda É repetida Para várias instituições Entre elas As fraternidades Sem fronteiras O livro Do Sheila Que nós representamos Em Belo Horizonte O Vale Do Getione Uma região Muito sofrida Das líneas gerais Também o Vale Do Muturi E esses livros Estão expostos Até a frente E se tiverem interesse Podem os procurar Ao final Mas queremos falar De se respeito Para os orçamentos Um deles É o livro Fala Menos Ou Demais Que é o livro Fala sobre A cura do culto Do surrogado Uma cura realizada Por Jesus Onde no estilo Mildinho Nós vamos estudando Cada versículo Para poder compreender Um pouco mais Para nós adultos E jovens A partir de 16 anos Nós temos o livro Fala Sério Que é um livro De perguntas E respostas Em termos de sexo São 123 perguntas Sobre questões Que envolvem A sexualidade Que nós fazemos Muitas dúvidas Às vezes Nós temos vergonha De falar desse tema Que é tão importante De ser repetido Já que de uma forma De outra O sexo Está presente Na nossa vida Nós temos Dois relançamentos Dois livros Que estavam esgotados Que foram lançados De novo Casos de Calvos Que é o livro Psicografia Nossa Que eu descrito Não fiz Com várias histórias Vários contos E o livro Proverbios de Luz São 70 Proverbios populares Dados populares Do dia a dia Filho de Peixe Peixinho Quem não tem cão Caça com gato Cara ovelha Com a sua aparelha Com a tira Tem perna curta Com o governo Que merece Então são tragos Que nós falamos Do nosso livro E que aqui no livro Escrito do Chai Ele comenta Trazendo para todos nós As reflexões E que a mensagem O que nós Está presente Em todos nós A nossa gratidão Um bom final de semana Um bom resto do domingo Para todos nós E até breve Se Deus te abençoe Vamos aproveitar Então Esses instantes E agradecer também A nossos internautas Que nos acompanham Dizer a eles Que os livros Que eles que tiverem interesse Podem entrar No nosso Instagram Lá vão encontrar O site Para concluir Com o caso Espírito Da eleição Santos Espiritismo Vamos então Elevar os nossos Pensamentos Do momento Senhor e Mestre Jesus Estes instantes Finais Do nosso encontro Dessa manhã Nós só temos A agradecer Todas as bênçãos Que temos Respeitadas Em ter o amor Incondicional Pela nossa família Pelo nosso trabalho Relamentado Mas sobretudo Senhor Por essa doutrina Que tenha largado A nossa visão A nossa mente E ter uma mensagem Do seu evangelho Que nos ensinou Nos alimentando Nos dando Bases e pedidas Para a nossa vida Que possamos Senhor Reclamada Aos nossos lares Levando Essas vibrações Que a gente Pude sentir Compartilhando Com os nossos Amigos Senhor E os meus pais Se cuidarmos Nos nossos Caminhos Ser conosco Senhor Deus Senhor Deus Senhor Amém 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 Amém